O livro dos disparates com os limeriques da Tatiana Belen Antes de iniciarmos a leitura do livro, achamos interessante inserir a criançada no universo da leitura, conhecendo um pouco da autora Tatiana Belen Mostramos para eles um vídeo dela, já senhorinha, contando um pouco como foi sua infância Ela contou que a maior recordação da infância dela são os livros, que eles eram os melhores brinquedos que ela tinha Quando pensa nos pais e nos avós, ela sempre lembra deles com livros nas mãos Essa é a maior recordação que ela tem da infância Foi através dos livros que ela descobriu muitos lugares e conheceu muitas coisas Os alunos amaram conhecer um pouco mais sobre a autora e se sensibilizaram através do olhar dela para a leitura Acreditamos que após essa introdução, as crianças tiveram mais curiosidade e interesse para a leitura em geral Então chegou o momento de lermos o nosso livro Mas antes disso, as crianças precisavam entender o que é um limerique E para isso pesquisamos e descobrimos juntos o que era um limerique E depois então partimos para a leitura do nosso livro, que foi o desencadeador do nosso projeto Eles já sabendo identificar e conhecer um limerique, a compreensão do livro ficou muito mais fácil E eles conseguiram se divertir com os casos contados Acredito que o capítulo sobre os medoliques, uma parte do limerique que brinca com os medos Foi o momento mais interessante para as crianças Pois ela tratava a questão dos medos de uma forma muito divertida A ideia de fazer um e-book foi abraçada pelas crianças Ficaram ansiosos para ver o produto final Ainda mais quando descobriram que eles escreveriam seus próprios limeriques em duplas Nós, professoras, sabendo da importância do momento da escrita Nos disponibilizamos para acompanhar de perto a produção de cada dupla Foi surpreendente a organização das crianças Algumas, no dia anterior, já se organizaram para começar a escrever o limerique Ou apenas para escolher o tema As produções ficaram impecáveis Eles se preocuparam com a estrutura do texto e também no contexto Cada etapa do projeto que avançávamos Percebíamos nas crianças um envolvimento E uma vontade imensa de ir para a próxima fase Com o e-book pronto, chegou o momento de um novo desafio Nós acreditamos que os alunos poderiam mostrar algo mais Então propomos a eles a apresentação do musical Bip de Apaixonado da Tatiana Belin Esse trabalho só foi possível porque tivemos o apoio das famílias Entrando nessa bagunça com a gente, caracterizando e filmando as crianças E chegamos à etapa final do nosso projeto Agora temos como vitrine de tudo isso o nosso e-book e o nosso musical Para que vocês apreciem tudo o que eles conseguiram descobrir sobre limeriques E conseguiram também produzir Esperamos que vocês gostem muito Além de estimular a escrita e a leitura na rotina das crianças E aí Obrigado.